E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil, eu sou o Felipe e hoje eu tô cheio de camalesma aqui na mesa. Como vocês podem ver, lotado de isca que chegou pra mim. Quero agradecer ao Anderson primeiramente por ter enviado e confiado no meu trabalho mais uma vez. E o que eu quero mostrar pra vocês agora? Um pouco mais de detalhe das novidades que estão vindo na camalesma, tá? O material vocês já conhecem, já tem bastante vídeo aqui no canal, mas eu vou mostrar um pouco da novidade. Uma delas é essa aqui, ó. É o Crazy Movie de 9cm, galera. Vocês me viram usando bastante o de 11cm. Esse aqui é o de 9cm. É a mesma isca, porém num tamanho um pouquinho menor. Eu vou mostrar pra vocês em comparação as duas iscas pra vocês entenderem como isso pode fazer diferença num dia que o peixe está um pouco mais manhoso. Aqui, ó, galera, ó. Essa aqui é a Crazy Movie de 11cm e essa aqui é a Crazy Movie de 9cm, tá? Vocês podem ver a diferença. E isso pode ajudar no dia que o peixe está um pouco mais manhoso. Então agora você tem dois tamanhos de Crazy Movie. Da mesma forma, a gente tem três tamanhos de Free Shed camalesma. Esse aqui é o Free Shed de 11cm, nós temos o Free Shed de 9cm, ok? E também nós temos os Free Sheds de 15cm, que são os mais utilizados aí pros grandes tuconareias amazônicos ou também na pescaria do mar, tá? Eu já tenho alguns aqui com algumas montagens, ó. Offset com lastro. Isso tudo anzol camalesma, tá, galera? Offset gig head e gig head comum, tá bom? Então isso também é uma novidade camalesma, que agora a camalesma está fornecendo gig head anti-enrosco, tá bom? Isso aqui facilita muito na pescaria de estruturas as nossas montagens, tanto pra roubá-lo quanto pra tuconarei, tá bom? Traíra também. Mais um produtinho camalesma que está chegando no mercado são os Spinners Camalesma. O Anderson me mandou aqui, Spinnerzinho Camalesma bacana. A gente vai testar bastante nas traíras e tuconareias e logo estará no mercado aí pra vocês. Tá bom, galera? Então, um vídeo rapidinho, só pra mostrar todo esse material maravilhoso que o Anderson mandou pra mim. Vocês já conhecem o produto camalesma, já é um produto que eu mostro aqui no canal. É um patrocinador do canal, um apoiador e faz um material muito, muito bom. Beleza, galera? Fica aqui meu abraço. Camalesma.com, você encontra toda essa linha pra comprar online e o bonezinho Soulfish em Brasil também lá. Valeu, galera! Obrigado, até mais e tchau, tchau! Tchau, tchau!